A navegabilidade do rio Parnaíba, o rio que corta o nosso estado do Piauí, de norte a sul, de sul a norte, e que é um instrumento importante, inclusive, para o transporte também. Quais são as atualizações desse plano de navegabilidade? Edna Maciel, boa tarde para você. Também é sempre um prazer dividir a tela com você. Boa tarde. Bom, Nathanael e a toda a nossa audiência. Olha só, na verdade, o que foi apresentado após 14 anos, Nathanael, é a atualização desse plano que vai viabilizar também a navegabilidade, a proposta. E é toda uma avaliação do que já foi feito nesses 14 anos e propostas que foram discutidas com a sociedade e apresentadas no Conselho relacionado ao meio ambiente. Então, nós vamos conferir agora essa matéria que nós produzimos pela manhã e vocês vão ver com participação lógico de representantes técnicos dos órgãos do meio ambiente para ver quais foram os principais pontos abordados para que a gente realmente tenha essa navegabilidade no rio que é tão necessário para o nosso estado, valor econômico e ambiental. A matéria foi produzida com o meu colega, o repórter cinematográfico Nilson Cigano. Vamos conferir, por favor. Após 14 anos, a atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos, apresentado pela CEMAR, tem uma nova leitura, com novas leis em nível federal e estadual, mas sempre direcionado ao desenvolvimento econômico e à preservação ambiental. Na ocasião, também foi apresentada a atualização do Plano de Conservação e Proteção de Nascentes. Ele tem como dois objetivos principais, compatibilizar o desenvolvimento econômico do estado do Piauí com a agenda de sustentabilidade e a agenda ambiental. Então, por isso, nós estamos considerando muito importante os avanços e as discussões técnicas, o aprofundamento técnico sobre a navegabilidade do rio Parnaíba e, com isso, toda a proteção ambiental e hídrica da bacia hidrográfica do rio Parnaíba e dos rios adjacentes. Então, todo o foco do plano passa por uma revitalização da bacia, também pelo acesso à água às comunidades que dela dependem, que têm necessidades e, com isso, também fomentarmos o desenvolvimento econômico do estado, discutindo a viabilidade ambiental e econômica da hidrovia do rio Parnaíba. O relatório de aproximadamente 300 páginas, produzido em um ano, inclui a discussão da navegabilidade do rio Parnaíba e foi possível após ampla discussão com a população das cidades de Parnaíba, Picos e Bom Jesus. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, em sua atualização, depois de 14 anos, ele ganha novas abordagens, trazendo novas perspectivas sobre segurança hídrica, sobre o fomento da criação de novos comitês de bacias hidrográficas e também com o incremento de mudanças climáticas dentro do seu escopo, que é algo novo. Estamos fazendo uma atualização muito robusta para o estado do Piauí, fazendo com que seja ouvida também a população. Com isso, a gente realizou seminários em diferentes cidades do estado, como em Picos, Bom Jesus e também em Parnaíba, para discussão com a população dos melhores meios, também com a ajuda deles, trazerem novos projetos para garantir a sustentabilidade do estado. É isso, audiência e Nathanael. As pontuações maiores que foram destacadas nesse evento são questões mundiais, que é a preocupação com o meio ambiente, as citações sobre o assoreamento dos rios, preocupa demais o meio ambiente. Tudo, tudo nós dependemos da água. Então, a viabilidade desse rio voltar a ser um rio saudável, a gente que participou aí desde a Eco 92, Nathanael, de matérias, falando sobre a grande preocupação dos nossos rios, deles serem rios que novamente voltem a ter o pescado, a serem rios não só para o transporte, mas também para banho, rios saudáveis. E essa é uma preocupação mundial, não é só o valor econômico agregado à educação ambiental. Então, é uma preocupação que está aí na COP29, que acabou de ser encerrada no Azerbaijão, e que nós colocamos também para o secretário e nos bastidores conversamos de que não há ainda uma previsão de em quanto tempo, demorou 14 anos para a gente atualizar o plano, agora será votado, e só não sabemos, Nathanael, em quanto tempo as propostas vão ser colocadas em prática. Vamos aguardar. É verdade, Edna, destacar que, apesar de não termos o prazo ainda, só a discussão de ser retomada é algo muito importante. Não, é um grande passo, é um grande passo. O mundo inteiro discute em reuniões maiores, com pesquisas, com relatórios, e o Piauí sai na frente e saiu, tá, com as discussões dos municípios, e agora com a apresentação desse plano. É importante que as pessoas tenham a verdadeira noção da importância do Rio Parnaíba, do Rio Puti, né. A gente sempre brinca, viu, Edna, que muitos terezinenses, muitos piauienses, lembram que os rios existem apenas quando estão passando ali em cima da ponte, olham pelo carro, pela janela, né. Tiram uma foto. Tiram uma foto, mas não tem aquela relação diária, né, de, inclusive, reconhecer a importância dos dois rios para a nossa vida, né, a nossa vida aqui em Teresina, principalmente, que é banhada por dois rios, que tem uma importância fundamental para toda a dinâmica da nossa cidade. E a gente pode contribuir, né, minimamente, não jogando lixo, né, falando hoje com a Aparecida, a gente conversando sobre as matérias produzidas e também o bate-papo com você, poxa, basta a gente não jogar lixo e quando vê o lixo, a gente caminha sempre, faz caminhadas, né, por que não também ter cuidado quando vai levar seu animalzinho para passear, enfim, é um passo, é um primeiro passo, é não jogar lixo perto do rio, na beira do rio, não jogar lixo em lugar nenhum.